Olá, minhas amigas e meus amigos, já é hora da nossa conversa nesta segunda-feira, dia 4 de março. Em 4 de março de 1948, o Brasil perdia um dos seus maiores escritores, Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, vocês já imaginaram, ele morreu com 66 anos, produziu 80 livros para criança, para adulto, livro de discussão sobre petróleo, ele foi um dos defensores do Petróleo é Nosso, tanto que o Poço Pioneiro lá na Bahia se chama Lobato. Criou os personagens do sítio do Picapó Amarelo, Narizinho, Emília, Dona Benta, Marquês de Rabicó, Visconde de Sabugosa, Pedrinho, ainda a literatura para adulto, os livros dele foram traduzidos em 10 países, ele mesmo traduziu aqui no Brasil grandes obras da literatura mundial, 9 ou 10 traduções, um gênio, um gênio. Monteiro Lobato, hoje faz aniversário da morte dele. Bom, em 1949, num dia 4 de março, era criada a OTAN, 1949. A OTAN existe há 73 anos. Seis anos depois da criação da OTAN, criou-se o Pacto de Varsóvia, em 14 de maio de 1955. Então, o Pacto de Varsóvia é o Pacto Defensivo, não é? Veio seis anos depois. E o Pacto de Varsóvia acabou em julho de 1991, quando acabou a União Soviética. E a OTAN continua com o mesmo objetivo. 1955, 4 de março, em Jatai, um dos circunstantes, Tonico, se não me engano, Toninho, desafia Juscelino a cumprir a Constituição, transferindo a capital para o Planalto Central. E aí fica registrado como se, naquele dia, o Juscelino tenha decidido fazer Brasília. Só que não. Está aqui nas memórias do general Olímpio Mourão Filho. Juscelino, no Palácio Mangabeiras, governador de Minas Gerais, muito antes sequer de ser candidato à presidência da República, diz o seguinte. Kubitschek me afirmou que, se fosse eleito e empossado, mudaria a capital para o Planalto a fim de fugir das intrigas políticas que 50 pessoas da Zona Sul, no Rio de Janeiro, faziam e, com elas, agitavam todo o país. Não vou repetir aqui meus argumentos contra a mudança para Araguaia, o nome que Juscelino desejava dar à nova capital. Viram só a história? Bom, e o último registro, em 1968, morreu Assis Chateaubriand Bandeira de Melo, fundador dos Diários e Emissoras Associados. O organizador foi o pioneiro na imprensa a levantar o país para derrubar o presidente João Goulart, o que aconteceu no 31 de março para 1 de abril de 1964. Ele foi o pioneiro. Depois ele organizou, incentivando as pessoas a doar ouro para o bem do Brasil, para o país pagar as dívidas. Brinco de ouro, anel de ouro, colar de ouro, pulseira de ouro. Todo mundo doou por estímulo a Assis Chateaubriand, jornalista, dono, presidente da maior cadeia de jornais e emissoras de rádio da época, Diários Associados. Bom, então vamos aos assuntos de hoje. Não esqueça de se inscrever e, ao final, de deixar o seu gostei ou não gostei. Bom, primeiro assunto de hoje, uma coisa estranha acontecendo com a tornozeleira que foi posta na semana passada na Polícia Federal em Brasília, no tornozelo do deputado Daniel Silveira, a mando do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Segundo o deputado, segundo a sua defesa, a tornozeleira parece ter vida própria. Ela não fala, mas emite sons. Ela não tem braços nem pernas, mas se agita, vibra. E eles estão desconfiados que essa tornozeleira é mais do que um controle de monitoração, de localização, porque ele está proibido de estar em outro lugar que não seja Petrópolis, o domicílio dele, e Brasília, o lugar de trabalho dele. Então, aí o advogado pediu ao ministro Alexandre de Moraes duas coisas. Que troque a tornozeleira, pondo uma da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, porque eu não confio na tornozeleira de Brasília. E outra coisa é que se aplique o inciso primeiro do artigo 254 do Código de Processo Penal, que diz que o juiz do caso não pode ser inimigo das partes envolvidas, nem amigo. Bom, mas enfim, tudo isso está motivando ainda mais os senadores que nesta terça-feira deverão votar um requerimento que já tem um número mínimo exigido de assinaturas, um terço de senadores, mais de um terço, mais de 27 senadores. Requerimento de origem no senador Eduardo Girão, do Ceará, Podemos, para o Senado ouvir o ministro Alexandre de Moraes a respeito desses inquéritos todos, que segundo o senador, não tem amparo legal, porque não seguem o devido processo legal. E é um caso em que o ofendido, no caso supremo, é quem investiga, quem denuncia, quem julga, quem executa. Só se viu isso na República do Galeão, em 1954, quando seguranças do presidente Getúlio Vargas mataram um major da aeronáutica, o major Rubens Vaz. Bom, de qualquer forma, o Supremo já endossou as atitudes do ministro Alexandre de Moraes, na semana passada, por 9 a 2, em relação a Daniel Silveira. Os dois votos vencidos foram, eu já mencionei aqui para vocês, de Nunes Marques, que alegou que o Código de Processo Penal não prevê as medidas cautelares que ele adotou, de multa, de área e de bloqueio de bens. Bom, tudo isso motivo para o Senado perguntar para o ministro Alexandre de Moraes. Bom, eu queria falar em alguns números, terminou troca-troca partidário, e eu vejo que na Câmara Federal, a maior parte das trocas, e foram 26% dos deputados trocaram de partido, um em cada quatro. 135 deputados em 513. Os que foram para partidos que apoiam a reeleição, republicanos, progressistas e partido liberal, tiveram um saldo de 79, saldo positivo, entre saídas e entradas. Os que foram para partidos que apoiam o Lula, 3. 79 a 3. O PL, por exemplo, que virou a maior bancada, recebeu 32 a mais. O PT, 1 a mais. Conclusão. Se políticos sempre vão para o lado do vencedor, eles não estão acreditando nas pesquisas de opinião. Bom, gente, eu não falei para vocês aqui, mas eu fiquei muito feliz. Outro dia, eu fui convidado para troca de presidência no Conselho Federal de Medicina. Saiu o presidente, que vocês devem ter acompanhado muito, o doutor Mauro Luiz de Brito Ribeiro e entrou o doutor Irã Galo. Vejam só, que interessante esse país. Sai um de Mato Grosso do Sul e entra outro de Rondônia. É esse novo Brasil que aí está. E tem ainda um Brasil novíssimo, que é o do Mato Pi. Maranhão, Tocantins, Bahia, Mato Piba, Bahia e Piauí. E logo nós teremos um neo-novíssimo, que vai ser do Nordeste, com água. Esse Brasil é muito, muito dinâmico. Mas queria falar por lá. Tive a honra de ser convidado para sentar na mesa diretora. Fiquei lá em cima do palco, um auditório da Associação Médica de Brasília, lotado, 400 médicos e suas famílias, mais uma audiência por YouTube de 1.500 pessoas. E eu ouvi muito sobre a autonomia médica. O doutor Mauro, o presidente do Conselho Federal de Medicina, defendeu o tempo todo dessa pandemia a autonomia médica. Isso é um princípio básico, desde Hipócrates. Só que a autonomia foi atacada por jornalistas, pelo Ministério Público, por políticos e por juízes. Eu fico me perguntando, se me chamassem lá para o microfone, mas eu não fui, não tinha nada a ver, só estava lá fazendo parte da audiência, com o privilégio de estar mais próximo deles. Estava lá o ministro da Saúde, estava lá o senador por Rondônia, que veio prestigiar o novo presidente, o Marcos Rogério, estava lá o deputado, que é presidente, coordenador da Frente Parlamentar da Medicina, que é um deputado lá de Roraima, Irã Gonçalves. Eu não ia falar, claro. Mas se eu tivesse que falar, eu ia perguntar assim, escuta, se a pandemia tivesse sido tratada pelos médicos, e não pelos jornalistas, pelos juízes, pelos políticos, pelo Ministério Público, será que teríamos 650 mil mortos? Ou quem sabe teríamos metade disso? Fica só a pergunta no ar. Vejam só, agora, eu olhei os números das certidões de óbito deste ano. Até agora, neste ano, morreram, segundo os cartórios de registro civil do país, morreram 39.298 brasileiros de Covid. Morreram de outras doenças respiratórias, outras que não Covid, 84.560 no mesmo período. Mais do que o dobro. E de doenças cardiovasculares, morreram 75.490. Quer dizer, de outras doenças respiratórias, ou de doenças cardiorrespiratórias, morreram 160 mil brasileiros, enquanto morreram de Covid, 39 mil. Uma quarta parte disso. E um alerta. A gripe H3N2, segundo o SUS, até agora, neste ano, matou 1.719 brasileiros. 79% idosos. É o momento de aproveitar a cultura da máscara. Quem tiver gripado, que use máscara, se não puder ficar em casa. E que vá se vacinar, que temos uma vacina confiável contra a gripe. Bom, por hoje é isso, minha gente. De Brasília, Alexandre Garcia. Obrigada. 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 Obrigada.